E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a um episódio de SnowRunner. Rapaziada, é o seguinte. Tô aí com dois brinquedos muito bravos, os dois, tá? E nós vamos usar eles pra fazer entregas de madeira, tá? Na serrareria, pois é. Ah, não. Na serrareria não, na fazenda, que são as toras médias. As toras longas eu preciso de outro tipo de caminhão pra fazer a entrega. Outro tipo de caçamba, né? E esses aqui a gente consegue usar as caçambas pequenas pra fazer as entregas das toras médias. Então nós vamos pegar a tora média e entregar lá na fazenda. É longe, tá? Pra fazer as entregas. Vamos passar por lugares bem complicados. Mas como vocês podem ver, eu tô com essa F500 aqui completamente mexida. Tem quatro pneus atrás pra dar tração, tá? Ela tem AWD, bloqueio diferencial. E o nosso caminhão também não fica pra trás, olha só. Ele também tem o AWD, tá? Ele também tem o bloqueio diferencial, que eu já vou deixar ativado o AWD do bichão aqui, tá? Então assim, ele é completaço também. Mas pra dar o apoio aí, né? Nós estamos também com a nossa F250 monstruosa. Que vai nos ajudar a puxar, fechou? Bom, vamos ligar a nossa camerazinha boa aqui, ó. Camerazinha de volante ligado. Vamos engatar um no outro. E aí, vamos pra pancadaria. É, que aí é que a coisa vai ficar boa. Aí, aqui já deve ser o suficiente. Vamos engatar... Ô, rapaz, freio aí, tio. Aí, vamos engatar no implemento aqui. Fechou. Vamos dar um puxãozinho, né? Vamos aproximar o bicho. Sempre bom andar com eles mais perto. Tá bom, será? Não, não tá bom, não. Ah, aí... Agora ficou bem perto. Agora ficou legal. Por enquanto, eu vou deixar o veículo... Aquele lá com o motor desligado. Porque ele gasta bastante combustível. Comparado com a nossa caminhoneta aqui. E nós só vamos puxar ele. Usando a força bruta mesmo. Aí, ó. Ai, que beleza, ó. É isso aí. Usando força bruta pra puxar. Sem a utilização dos motores. Tem que fazer a curva bem aberta aqui. Porque eu não quero bater lá. Não quero trancar nada. Preciso tomar cuidado com as árvores. Porque agora a coisa fica um pouco feia. Até deixa eu dar uma olhada. Ver se não tem um outro caminho, manos. Porque assim... A gente... Tá seguindo por uns caminhos meio complicados ali, né? Então, assim, eu tenho que ver um outro que chegue lá também. Que a gente consiga passar com mais facilidade. E eu acho que vai ser esse aqui, ó. Vamos vir pra cá. Seguimos... A rota inteira aqui. Fazemos... Oh, caramba. Seguimos a rota inteira aqui. Beleza. Vamos continuar vindo... Por essa rota mesmo. Tá? Vai seguindo. Chega ali. Serraria já vai estar aqui em cima. E aí a gente vem... Pra cá. Pra cá. E aí é só descer que a gente chega nela. Marquei um tipo de rota diferente aí. Tá? Pra nos ajudar melhor. Porque a gente passa por uma situação um pouco apertada. Em alguns momentos ali. Que pode... Dá ruim. Pode capotar o carro. Né? A gente não quer capotar pra perder a carga. Então, bora lá. Vamos assim. Deixa eu desaproximar a tela aqui também. Assim. Mais longe possível. E vamos meter o pé aqui. Fazer esse caminhão aqui. Essa... E é isso aqui. Não deixa de ser um caminhão, né? Puxar o nosso... Ponde todo. Porque, cara. Ele tá com o motor desligado lá atrás. Nós estamos puxando, então... Três... Rebox, basicamente. Nossa senhora. E o bicho encanta, hein? Olha só. Só vai. Quero só ver. E, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos. Se estão gostando do canal. Não se esqueçam, galera. Se inscrevam aí no canal. Muito importante. Pra fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. E mais importante do que isso, manos. Não esqueçam aquele dedãozão no like. Que ajuda muito nos engajamentos. Então, já vai deixando aquele dedo no like aí. Pra dar aquele apoio. Aquela força aí pro canal. Fechou? E... Assine as notificações. Rapaziada. Acabei de atolar. Um monstro desses aqui. Eu acabei de atolar. Agora não tem escolha. Ligar o motor lá. E aí ele vem. Cara. Atolou, velho. É. Ela também não... Não faz milagre, né? Mas olha. Passando frouxo, frouxo pela lama aqui. Vai puxar o outro também. Muito frouxo. Porque o outro também já tá com tudo ligado lá. Então, só vai. Olha só. Facilidade que a gente passa pelas coisas aqui. Com essa caminhoneta aqui. Cara, puxando as madeiras vai ser um pouco mais complicado. Eu já tô vendo. Ó. Já deu uma atoladinha. Mas nada que meus pneuzão não resolvam. Só vai, tio. Vai, bora. Bora, vambora. Tá puxando, hein? Cara, será que se eu desligar o outro motor a gente consegue andar ainda? Não. A gente atola. É, vamos ligar lá e vambora. Ela não tem força bruta pra puxar um... Cara, nem sei quantas toneladas daria isso, na real. Mas é muito peso. Muito peso. Mas sendo atoleiro dá pra desligar. Isso eu tenho certeza. Saindo daquela parte que a gente atola ali, com certeza dá pra desligar e seguir caminho. Vamos ver? Ah, eu não teria que subir aqui não, né? Putz. Eu tenho que subir aqui. Vamos virar, então. Cara, agora eu tenho que tomar cuidado porque, tipo... Posso prender o caminhão lá, não posso prender nada lá. E aqui é mais apertado que eu imaginei que seria. Acho que eu vou ter que mandar reduzido aqui. Ou será que eu não preciso dar reduzido? Ó. Ai, ai, ai. Vambora. Bora. É, não precisei mandar na reduzida, né? Mas foi quase. Há uma certa dificuldade. Mas é o caminhão. O caminhão, ele é muito pesado. Mesmo com ele ligado, ele dificulta a situação. Opa. Peraí, peraí. Vamos. Reduzida baixa. Vamos. Reduzida alta. É. Caminhão tá travado lá, ó. Tá tentando vir e não consegue. Dá uma resinha. E vem. Caramba. Acho que eu vou ter que soltar e puxar no guindaste um pouco, hein? Cara, já foi a primeira travada que a gente já deu aqui, hein? Não tem jeito. Posso botar na baixa aqui que não vem. Fazer o seguinte. Desacopla. Vem um pouquinho pra frente. E... Tá. Neutro. Tranca tudo. E vem no guindaste. Oita. Não, deu muito certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, tá bem travado o caminhãozão lá, velho. Ah... Tá, foi legal. Nossa. Solta. Solta que a gente vai acabar virando. Ah, também. Agora que eu vi o erro, né? Tava com as minhas rodas ali travadas. Aí não ia dar muito certo. Vamos botar aqui de novo. Estrava e vem. Eita, vai virar. Caramba. O que eu vou fazer pra puxar aquele caminhão lá? Botar aqui. Aqui. Vem. Vem, filhote. Vambora, vambora. Isso. Ele tá se movendo. Tá se movendo. Tá se movendo. Tá se movendo. E vem um pouco. Caraca, mano. Ele tá nos arrastando. Ele nos arrastou, velho. Vamos, tio. Isso. Ó lá, tá vindo. Bastante dificuldade, mas ele vem. Vamos, cara. Caramba, mano. Caramba. Achei que ia ser tão difícil puxar esse bicho aqui não, hein. Puta, prende lá de uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prendi em cima sem querer. O que eu tenho prendido é aqui. Aí. Vem, caminhão. Tá subindo. Cara, bota pra reduzida. Reduzida baixa, reduzida baixa. Alto, então. Nossa, mas tá difícil. Vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que deixar a caminhoneta aqui e vou ter que puxar ele de outro jeito. A caminhoneta não tá dando. Tá, mas aqui já tá tranquilo pra deixar a caminhoneta. E. Vamos trocar o veículo porque, rapaz. Eu imaginei que fosse ser tão difícil. Ah, mas aqui acelerando ele já veio. Ah, foi aí, tá. Eu sei lá porque ele não tava indo antes. Vai, ele veio. Fácil, fácil. Um pouquinho mais perto. Prender mais perto da carga. Aqui tá bom. Ok, vamos trocar de veículo de novo e vambora, né. Eu não sei porque que deu nisso. Não tava subindo. Achei que tinha algum problema, mas não tinha problema nenhum. Beleza. Tira fora e vamos lá. Agora foi frouxo. Tô como se não houvesse nada. Aí, ó. Tô deixando o cargo, mano. Vamos lá. Ah, quero ver a hora que eu sei que tiver carregado. Cheio de carga, mano. Carga pesada. Aquela estoura bruta. Nossa senhora. E eu quero ver. Não sei se a caminhoneta vai dar conta, hein. Já tá tendo uma pequena dificuldade. Vamos ver. Acho que ela dá conta de passar, sim. Mano, já tô com tudo carregado aqui. Já fiz a marcação de onde a gente vai. Vocês podem ver aí. São três entregas, tá? De toras médias lá na fazenda. Eu espero que dê tudo certo. Que eu não perca a carga aqui. E vamos embora, né? Vamos pra... A marcação que eu fiz é o passo pelo posto de combustível. Então, né? Falta combustível. Eu acho que não vai. Mas até porque eu tenho reservas aqui também de combustível. E agora vamos ver como é que vai se sair a nossa caminhoneta ajudando um caminhão carregado com o dobro de toras. Olha só. Olha essa situação. Só não posso virar nada aqui, né? Vocês já viram o que acontece. Agora dá pra dar uma pesadinha aqui. Nossa, canta. É, tá bem pesada a situação, hein. Mas vamos lá. Agora eu tenho que ir com o máximo de cuidado, rapaziada. Porque assim, né? Não posso perder carga nenhuma. Perder carga não adianta. Eu vou ter que fazer mais uma viagem pra cá. Então tem que ir devagarzinho. Tem que ir na boa. E tá sofrido aqui a situação. Vamos lá. Ó, ó. Começou a sofrer um pouco aqui. É muito pesada a situação. Muito pesado mesmo. Vamos lá. Tamo seguindo. Devagarinho aqui agora eu tenho que ir, né? E zá. É. É, assim nós vai. Caramba. Peso excessivo total. Ai, ai, ai. Aqui pode dar ruim, hein. Ali pode dar ruim na carga. Vem bem pra cá, podemos virar essa carga toda. Olha lá, ó. É isso que eu não quero que aconteça. A carga ali já tá... Tem que ir de lado. Eu vou apontar pra cá mesmo. Vamos. Travou o caminhão? Travou o caminhão. É, o caminhão já travou, ó. Nem adianta tentar puxar o guincho. Ele não tá vindo. Ok. Vamos soltar. E vamos com a carga só da caminhoneta por enquanto. Se a gente chegar num lugar melhor aqui. Cuidado na baixinha mesmo. Podemos botar um pouquinho na alta aqui pra gente conseguir se mexer melhor. Tá. Passamos num lugarzinho meio tenso. Vamos voltar pro nosso caminhão lá. Trocar. Sério? Tá longe pra trocar? Vou ter que trocar pelo mapa, velho. Ai, ai. Parar de bugar também ajuda, né? Tá, trocamos. Ah. Tá, tem que puxar, mano. Vambora. Esse pneu não... Não tem tração aqui, mano. Tá dando muito certo. Tem que puxar de algum lugar. Aqui. Será que aguenta a pressão? Posso capotar. Capotada já era. Ó. Aqui a gente se mexeu. Consegui. Embalei, embalei, embalei. Se embalar, tá indo... Se embalar, ele vai. Tô vindo pelo meio aqui, por onde o outro foi também. Sem perder carga. Sem perder carga. Vambora. Traciona, filho. Traciona. Perdemos a tração de novo. Não perdemos, não. Se mexeu, se mexeu. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo devagarzinho, mas tá indo. Tá bem pesada a situação. Galera, tá bem pesada a situação. Ai. Isso. Isso. Desprendeu. Tá. E agora com a ajuda do nosso outro monstro ali, a gente consegue. Vamos dar um... Passamento aqui na câmera e vamos prender a cara aqui, ó. Vamos lá. Só que agora ele puxa. Sério isso? Não tá puxando? Caramba, mano. Ih, motor desligado. É, tá difícil. É muito peso. Muito peso. Aí. Dá um tempinho. Dá uma clareada também, né? Quem jogar no escuro... Não. Dá. Aí. Agora vamos trocar de veículo de novo. Vai lá. Cara, vai, vai, velho. Vai, velho. Filtração aí, mano. Vambora. Ih, aí. Consegui. Tirei do buraco. Saímos do buraco. Caraca, você mantém parado aí, filho. Beleza. Troca de novo. Vai, rapaziada. Agora... Agora o caldo engrossou, né? Tem muito o que fazer. Vamos lá. Agora ele veio. Agora veio. Cuidado pra não virar nada. Nossa senhora, mas tá difícil. Nem com seis pneus eu tô conseguindo ir aqui. Olha só a dificuldade que a gente enfrenta. Pra fazer essa entrega aqui. Essa complicou, hein? Tá bom. Solta aí. Vamos puxar só a nossa carga primeiro. Até o asfalto mesmo. Bora. Chegamos no asfalto aqui. Vamos trocar pro nosso outro caminhão lá. E dá um jeito no bichão, né? Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Tá complicado ali, hein? Ali a gente complicou total. Cadê ele? Aí. Cheve. Cá. Vamos, mano. Tem força aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Cara, não sei porque com o outro ele não tava vindo, hein? É que agora o bichinho veio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não trava não, não trava não. Travou. Reduzido, então. Vai, 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 vai. Eita. Acho que agora travou de vez aqui. Vai, 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 vai. Não. Não vai. Não vai. Vou ter que dar um outro jeito no bicho. Ih, aquelas arrozinhas ali não vão aguentar é nada. Puxar. Aquela arrozinha também não vai aguentar. Olha lá. É. Já arrebentou. Deve ser uma arroz forte. Essa daqui. Vai. Só pra não se mexer. Aí, se mexeu. Agora foi. Agora saímos do barro. Puxou com tudo. Aí sim, hein? Suave. E de suave não teve nada. Um asfaltinho pra ajudar. Ok. Dá uma distanciazinha. Beleza. Vamos trocar de novo. E assim vai. A gente vai trocando de veículo o tempo todo. É o jeito. Bom, agora que a gente tá aqui, desliga o motor, né? Deixa o motor só da caminhoneta mesmo. E ela tem força pra puxar isso aqui fácil. Fora do barro, né? E dentro do barro tem que ser ligado. Então não tem jeito. Também, né? Olha só o que a gente tá puxando. Um absurdo. Muita carga. É muita carga que a gente tá puxando, velho. Sem como. Aí tem hora aqui. Tem uma hora aqui que eu vou ter que ir. Literalmente eu vou ter que ir sozinho. Porque senão nossa carga vai virar. Vai ter que ser um por vez mesmo. E ela ainda tá puxando, hein? Puxando tudo desligado. É que aqui ainda tem muito asfalto pela frente também, né? Então. Tô com sereno. Vira pra cá. Isso aí. Ah, eu vou dizer uma coisa. Ela pode tá até puxando, mas... Pesado a situação. Bem pesado a situação. Mano do céu. Olha lá, tá empinando a frente. Empinando a frente, mano. E olha que a frente dela é pesada, hein? Nós estamos poupando combustível do outro caminhão lá. Agora deu uma embalada, ó. E a terceira nós botamos. Aqui é que a coisa começa a ficar um pouco crítica. Agora a coisa começa a ficar crítica de novo. Aqui um pouquinho eu vou ter que tentar passar com um por um aqui. Porque senão nós vamos virar. Olha só. Tá, mas aqui na descida eu não preciso ligar o outro ainda, né? Vamos olhar. Tá começando. Eu queria dar uma derrapada, hein? Ah. Aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou ter que passar com um por vez. E senão nós vamos se errar. E aí vocês já viram, né? Perder a viagem. Eu não tô a fim de perder a viagem, não. Vai um pouquinho ainda lá. Tá. Eu já vou ligar. Já vou deixar o outro aqui mesmo. Deve tá de bom... Bem ajeitado ali, né? Tá, tá bem ajeitado. Vamos agora. Passar pra nossa reduzida aqui. Na alta mesmo. E rapaziada, agora o bichinho vai ficar um pouco crítico. Um pouco eu vou botar na reduzida abaixo. Essa parte aqui eu sempre perco carga. Vou botar na reduzida abaixo agora. Sempre perco carga aqui. Porque a inclinação é muito alta. A inclinação é muito difícil aqui. Aí dá. Dá pra passar. Essa inclinação aqui é que me incomoda. Essa daqui é que é uma desgraça. Vai. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Ó. Essa inclinação aqui que é uma merda. Mas passei. Consegui. Rapaz, recuperei, hein? Consegui recuperar. Mas foi assim, ó. Tenso pra recuperar aquilo ali, hein? Vai. Opa. Agora até podemos desligar o motor por enquanto. Beleza. E agora nós vamos pro outro. Agora eu quero ver. Eita, que esse aqui tá com combustível já pela metade, hein? Nós estamos chegando no posto. Liga aí. E vamos lá. Caramba. Agora precisamos tomar muito cuidado pra não virar. Esse aqui que tá com a carga total. Terminar a entrega. Finalizar, mano. Finalizar, mano. Cara. Agora eu quero ver. Eita, bati. Eita. Vou botar na baixa aqui. Eu não quero perder minha carga, velho. Não quero perder essa carga. Posso perder essa carga. Então o troço tá tenso. Vamos lá. Devagar. Isso aí. Cara, pôr todo pé no freio. Mesmo assim, às vezes ele não freia aqui, hein? Só pra vocês terem noção da consequência. Ó, ó. Não quero perder nem da frente nem de trás, né? Vamos lá. Vamos indo. Olha só. Tem a maciota. Qualquer coisa eu vou usar os ganchos aqui, mano. Ó, que coisa eu vou usar vai ser os ganchos. Posso deixar o caminhão descer. Isso aí. Tá querendo escorregar. Boa. Calma. Calma lá. 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 Não tá querendo escorregar. Aí, travei. Ha! Tá boa. Ah, vou perder a carga de trás. Puts, virou a carga de trás. Ah! Quer perder essa carga não, velho. Vou fazer isso. Quero perder essa carga não. Mano, o que eu posso fazer... Eu posso tentar prender essa carga com o meu outro caminhão lá. Não soltaram quincho não, né? Deixa eu... Deixa eu trocar aqui. Seguinte. Desengatar o implemento. Desengatado. Vamos lá. Se eu implemento, isso aqui vai frouxo. Aí. O implemento passa por cima de árvore. Vamos lá. Cara, agora eu tenho que dar um jeito de botar isso aqui. Lá em cima. Preso no implemento. Ah, se bem que não vai ficar. Porque eu só posso usar um gancho por vez. Puts. Só posso usar um gancho por vez. Ah, mas eu posso usar pra prender, né? Ah, é verdade. Ai, ai, ai. Vai virar tudo. Não virou. Tá. Virou já é bom começo. Vou passar por aqui, velho. Vou passar. Vamos fazer diferente? Volta pro nosso veículo ali. E... E a nossa carga tá de boa. Mas a queda ali não tá, ó. Essa daqui precisa prender em algum lugar aqui pra puxar. Prendeu? Prendeu. Isso. Sobe. Ah, peraí. Tem que ser rápido aqui. Ah, dá pra você fazer assim, hein? Vou saber. Vai puxando. Vai puxando. Isso. Isso. Sai da frente. Deixei o carro me prendendo. Sai fora. Tô preso ainda, né? Eu não tô mais preso, não. Já é uma boa eu prender aquilo lá. Vou prender pra esse aqui, ó. Isso. Passei da zona de perigo. Passei. Zona de perigo já era. Quer dizer, essa, né? Que provavelmente vai ter outras. Caraca, foi a maior função aí. Foi a maior função fazer isso. Ué. Vai, filhote. Isso. Iei, iei, iei. Bora pra cá. Opa. Mano, agora... Troca pra cá. Tá na ré mesmo aqui. Só pra engatar o nosso implemento de volta. E seguir o ca... E seguir o caminho, né? Um pouquinho pra frente. Ui, saltou, hein? É muita força que tem. Pesa, vira... Deixa eu enxergar onde é que eu tô indo. Aí. Ah, agora é só engatar o implemento e seguir a estrada. Engatar o implemento. E... Usar o guincho. Tá, deixa ligado porque, né? A gente ainda... Ô, rapaz. Erré. Tá numa zona bem ruim. Vambora, vamos puxar. O quê? Colou lá? Ah, não pode ser. Já tolamo. Ah, mas com o puxãozinho veio. Com o puxãozinho veio fácil. Tamo indo. Devagarinho tamo indo. Devagarinho não tamo mais indo. Vamos, ô, tamo. Ah, tá sim. Tá pegando um pouquinho de tração já aqui na terra mais dura. Barro mais duro. Ah, vou dizer uma coisa. Rapaziada, isso foi crítico, hein? Bem crítico. Caramba. Achei que ia passar por um sufoco daqueles ali, mas consegui. Devagarinho vocês viram que dá pra fazer tudo, né? Aí vai indo fácil. Tamo trazendo todos os implementos já necessários. Implemento todas as tolas necessárias já pra terminar. Ai, ai, ai. A entrega de primeira. Isso aí, vai salvando, Ju. Decepciona. Boa. Tamo indo frouxo. Ah, manos. Acabei de perder minha carga. Ah, acabou virando, velho. Não acredito. Resetar, reabastecer, reparar. O que é isso aqui? O que é isso aqui faz, não? Empilhar carga. Alguns troncos estão mal posicionados ali. Os movimentos pra iniciarem empilhar. Tô acreditando, cara. Será que eu consigo empilhar a carga agora pra não perder a viagem? Ah, consegui. Ah, se não foi um azar ali, hein? Quase deu ruim. Vou fazer a curva sem o negócio na baixa. Aí. Ah, mano. Sorte que eu consegui recolocar os troncos aqui. Se não, era a viagem perdida. E olha. Que viagenzinha que tá sendo longa essa daqui. Ah, tá doido. Que susto que eu tomei agora. Pronto. Eu já pensei. Dançou. Perdi tudo. Não vou conseguir mais entregar. E olha que eu tô pertinho já da entrega. Botar a porção aqui. Cara, eu vou levar o caminho. Não, eu vou levar junto. Vamos levar separados. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Agora eu me assustei. Eu achei que eu ia perder tudo que eu tinha feito. Ah, vou ter que posicionar. Ah, posicionar não. Vou ter que trocar o veículo por aqui. Caramba. Que susto. Você tá quase sem combustível, hein? Quase sem combustível. Vai, filho. Aí que assim tu consegue. Tranquilo. Sem prender em nada. E... Tem umas horas assim que dá um calafrio. Tipo, perdi. Pronto. Já era. Começa tudo de novo. E não rola, né? Ainda bem que eu tô chegando aqui. Porque o caminhão tá ficando sem combustível mesmo. Ainda bem que eu marquei a rota do posto. Ainda bem. Se marcado qualquer outra, eu estaria perdido já. Se bem que o... Nossa caminhoneta tem combustível de sobra aqui, né? Pra abastecer até o caminhão se precisar. Mas... Sempre é bom ter a reserva da reserva, né? Aí. Cara, aqui eu acho que eu até posso desligar o motor do caminhão. Não vai dar em nada. Vou desaproximar aqui. E ir cuidando, né? É, ó. Ele puxa tranquilo o caminhão aqui. Se bem que eu nem tenho necessidade, né? Vamos ligar o motor. Porque, tipo... O posto de combustível tá aqui na frente já. Cuidado. Tá na reduzida aí. E vindo bem pra cá. Porque lá posso perder a carga. Vai tanto que aí eu posso virar a outra carga, né? Mas lá ele já fez a curva. Tá. Tá de boa. Tranquilo. Isso aí. Ah, foi. Passou. Passamos. Frouxo. Aqui, né? Porque aí tá faltando uma boa parte. Vou fazer devagar aqui. Porque eu não quero dar ruim com nenhum dos carros. Caraca, meu. Esse bicho aqui, além de tá puxando todo mundo, é econômico pra caramba, hein? Êêêê. Tá uma pisadinha aqui. Eita, bichinho econômico. Ah, pera aí. Devagar. Ah... Tá ótimo. Ô, rapaz. O que é isso? Quer matar? Desligaram o motor. Vem que o meu chato. Desligado. Soltaram. Porra de combustível. Eu já posso abastecer o outro lá também? Não. Não. Abasteci outro. Tá. Vambora. Pera ele daqui. Tá pra estrada já. Ah... Cadê... Aqui embaixo. Já tá ótima distância. Agora a gente pode ir lá no outro, que eu acho que eu vou ter que trocar. É, vou ter que trocar. Caraca, eu tô sempre tendo que trocar pelo mapa, hein? Devia dar pra fazer uma aproximação melhor aqui, né? Pra fazer essas trocas. Posto. Abastece. Tem igual a AWD aí por enquanto, né? Vambora. É isso aí. Os dois estão abastecidos. Agora tá pesado de novo, bicho. Mas não dá nada, não. Ih. Ah, vamos ativar esse AWD aqui. Deixa ativo. Ah, e troca de novo. Cara, acho que não falta muito não, hein? Acho que agora, rapaziada, falta pouco pra gente conseguir fazer a nossa entrega. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver... Aham. Agora falta pouco. Tá de boa. Ih, bora. Vamos reduzir daqui pra não dar ruim. Quero que estraga a carga, não quero perder a carga, não quero acontecer nada. Aqui eu acho que o bagulho é mais aberto, né? Ih, aqui tá com cara de ser fechado. Acho que eu vou ter que ir com um pra depois com o outro. Tá, vamos devagarzinho. Qualquer coisa eu paro tudo. Vai dar ruim lá. Acho que não vai dar bom assim, não. Perder aquela última carga lá. Acho que não, né? Não, vai passar, vai passar. É, passou, passou. Um pedidinho pra frente aqui. Aquela carga já passou. Tá se mexendo bastante lá atrás. Caramba. Tá difícil. Bem difícil. Mas vocês viram, né? Fazer três entregas numa única. Aí sim. E esse trator aqui... Andando ver. Tá. Ah, quando chegar lá embaixo... Opa, opa. Carga aqui, eles dá uma balançada aqui, hein? Devagar, porque... Né? Ó. Carga ali, eles dá uma viradinha. Quero correr risco. Aqui ela se alinhou. E ela é de trás. Ela tá vindo. Tá vindo. Um pouquinho de sofrimento, mas veio. Isso aí. Deixa eu olhar pra frente aqui pra ver pra onde é que eu vou. Aqui ela embalou de novo. Tá. Ah não, agora veio. Agora dá pra botar uma pressão aqui e andar. Galera, chegamos na fazenda, velho. Agora é só pegar os atoleiros da própria fazenda aqui mesmo. E seguir pra fazer a entrega ali, ó. Agora não tem mais, né? Agora já era. Chegamos com todas as encomendas aqui de madeira que precisava. Vou dizer pra vocês, não foi muito fácil. Não, a gente demorou muito tempo. Muito tempo. Quase duas horas aqui de gravação. Caraca. Pelo menos entregamos o que precisava. Um pouquinho mais pra lá já pra botar o caminhão aqui em cima. Aí, solta aí. Agora eu tenho que dar uma resinha com o nosso negócio aqui pra poder fazer a entrega. É. Terenciamento de carga. Ok. Opa. Queira. Nossa, sem peso nenhum. Olha isso. Andou frouxo. Quer ver que eu vou ter que... É, sabia que eu vou ter que ir pro veículo pelo mapa. Cara, como é ruim a distância desse negócio da troca do veículo. É muito ruim. Aí. Bora. O caminhão sofre mais, ó. Caminhão é sofrido, hein. Ah, mas... Pelo menos terminando qualquer coisa eu inchava ele. Aqui já era também, né. Mas é bonito os... Tiros de ar que ele dá, né. Tá louco. Ih. Entrega, entrega. Pronto. Só falta as toras longas. Deixa eu tirar o caminhão daqui, né. Botar o nosso caminhão lá pra cima. Aí. Agora, rapaziada. Só falta a entrega de toras longas. Só isso que tá faltando. E aí a gente termina a madeira para os locais. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueço. Deixa o like, se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Valeu e até o próximo.